Faze bem! Salve Maria! Iniciamos o mês de maio, o mês em que a Igreja recorda os mistérios de Deus em sua serva, Maria Santíssima. E é aqui, na TV Web Fê Galvão, que nós queremos meditar contigo sobre este mistério. Com a série Maria, Peregrina na Fé, nós vamos refletir esse tema, tendo em vista o magistério, a teologia e a expressão de fé do povo de Deus acerca de Maria Santíssima. Que essa série seja, na verdade, um louvor que você presta a Deus observando e rezando a vida dessa santa mulher. Música 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 Música